Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre a família da 19-nortestosterona, onde o principal representante aí é a nandrolona. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui embaixo para que eu possa respondê-los depois. Da família da 19-nortestosterona também, a gente pode citar que além da nandrolona, surgiu a gestrinona, muito usada nos implantes subcutâneos em mulheres. Ela é uma progestina, no qual tem um efeito androgênico e um efeito anabólico também. Mas ela tem um efeito que foi usado anteriormente, no passado, no tratamento de endometriose profunda nas mulheres. Também dela surgiu vários anticoncepcionais da família da 19-nortestosterona, no qual hoje em dia é usado. Exemplos de medicamentos que vieram da família da 19-nortestosterona. O levonorgestrel, o norgestrel. Essas medicações, elas compartilham um grau de parentesco com a nandrolona e são usados aí como contraceptivos em mulheres. A nandrolona foi sintetizada aí na década de 40, 50. Foi um dos primeiros esteroides anabolizantes aí a ganhar destaque após o início do uso da testosterona. E a nandrolona é usada em vários contextos clínicos, não é usada somente para fins estéticos. Ela vai ser usada aí no tratamento de estados catabólicos graves, alguns tipos de anemia, principalmente aquelas anemias causadas por doença crônica, HIV em estágio avançado, onde há um consumo da massa muscular. Também se pode usar o década de urabolin como uma forma de melhorar a parte muscular desses pacientes. E também pode ser usado na terceira idade aí no tratamento de osteoporose, osteopenia e sarcopenia. A gente sabe que quanto mais massa muscular um idoso tem, mais sobrevida ele vai ter. Quanto menor massa muscular, menos densidade mineral óssea, mais chance dele morrer. A nandrolona, ela não vai sofrer aromatização pela via clássica, mas ela pode interagir com receptores de estrogênio de uma maneira mais fraca, né? Então ela pode apresentar um certo grau de aromatização, mas não é da mesma forma que a testosterona é aromatizada. A nandrolona, ela é passível de 5-alfa redução, mas o metabólico gerado não apresenta potencial androgênico tão forte como o DHT, que é a de hidrotestosterona. Dessa forma aí, a gente pode chegar à conclusão que ela tem um potencial anabólico muito bom com poucos efeitos androgênicos. E é claro que os efeitos androgênicos indesejáveis, que a gente chama de colaterais, vai depender da dose de nandrolona que esse paciente aí, ou essa pessoa, esse indivíduo vai aplicar por semana e o tempo de administração. Trabalhos mostram níveis de segurança com até 200mg de nandrolona por semana em homens e 100mg de nandrolona por semana em mulheres, ou seja, uma dose muito alta e que nos trabalhos não mostraram, não interromperam esse trabalho devido a efeitos colaterais decorrentes dessa alta dose. Então a gente percebe que existe um nível de segurança para você fazer trabalhos científicos com altas doses dessa medicação. A gente tem que citar também que o eixo vai ser inibido por causa da nandrolona, então a gente vai ter impactos tanto no libido como na parte sexual. Esse paciente pode evoluir com impotência sexual devido à nandrolona, ela bloquear o eixo hipotálamo e hipofagônada. E o que a gente observa às vezes é pessoas no mercado paralelo usando o decadurabolin sozinha, sem uma testosterona, para auxiliar os efeitos indesejados do bloqueio do eixo. Mas geralmente esses decadurabolin do mercado paralelo, ele geralmente vem misturado com um pouco de testosterona. Então esse paciente acaba não sentindo tanto esse efeito aí. Mas quando você usa decadurabolin de forma lícita, prescrita por médico, comprado em farmácias, você tem que associar aí uma testosterona porque esse eixo vai ser bloqueado. Impactos tanto na parte de libido como na potência sexual do paciente. A trembolona também faz parte da família da 19-nortestosterona. Foi sintetizada aí na década de 60. É mais usada aí a nível veterinário, ou seja, não tem estudos em humanos falando de dose, tempo de medicamento que se deve usar, a trembolona. E a gente não pode passar os resultados que foram encontrados em animais para humanos. Precisa ser feito trabalho em humanos para a gente ter um nível de segurança com essa droga. Ela não parece sofrer a ação da 5-alfa-redutase nem aromatizar. Então ela tem um efeito anabólico, às vezes até 5 vezes maior do que a testosterona. E também vai ter um grande potencial lipolítico, ou seja, vai queimar gordura mesmo. A gestrinona, como eu havia falado anteriormente, é usada aí como um esteroide que tem fins estéticos, principalmente em mulheres, né? Por seus efeitos androgênicos e anabólicos. Isso é uma progestina, então não vai trazer tantos colaterais aí para as mulheres. Mas isso aí é um assunto aí para um próximo vídeo. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um vídeo aqui referente à decadura. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.